Um agente da Receita Federal usava o scanner para verificar um contêiner vazio quando descobriu que havia um corpo lá dentro. A Anvisa e a Polícia Federal foram acionadas para a abertura do contêiner, que fazia parte de um grande lote. Centenas de contêineres vazios e lacrados foram embarcados em um navio no porto de Tangermédia, no Marrocos, no último dia 1º. Foram 10 dias de viagem até o Brasil. Uma parte foi descarregada em Salvador. 531 contêineres seguiram para o porto de Santos. O que estava com o corpo em avançado estado de decomposição ficou 4 dias parado num terminal no litoral paulista. Foi quando ele seria carregado com mercadorias que a descoberta ocorreu. Até a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso, que é inédito no país. Os agentes federais vão agora trocar informações com autoridades internacionais e aguardar o resultado dos exames da perícia. Ainda não se sabe o motivo da morte nem o sexo da pessoa. Por dia, 8 mil contêineres passam pelo porto de Santos na importação e exportação de produtos.